Blogas Mil Camisas, direto de São Luís Maranhão, aqui dentro do Castelão, o maior estádio do estado. Está inteirinho aí, coberto com as cadeiras, como você pode ver. Muito bonito. Foi aqui que Brasil e Iugoslávia jogaram frente a mais de 100 mil pessoas. No dia seguinte ia ter ainda um jogo pela Comembol, Sampaio Coen, Santos também. Mais de 100 mil pessoas. Apoie o time da sua cidade.